11 horas e 53 minutos, tá do outro lado aí? Tá aí do outro lado? Que eu tô aqui, tá? Te acompanhando aí do outro lado. 3307-3951 e 3307-3952, seu nosso telefone pra contato. O Carlinho olhou pra mim, né? Na hora que eu falei, tá aí do outro lado. O Carlinho tá aí, né, Carlinho? Rui tá aqui atrás, né, Rui? Tá aí, né? Ok. E o Tiago também tá aqui do outro lado, aqui na 3. Beleza. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer notícias de Parintins? Tadeu de Souza vai trazer informações sobre manifestações e protestos lá na ilha. E parece que dessa vez foi uma manifestação que aconteceu lá por causa de problema de transposto. Sei bem, vamos ver o que Tadeu de Souza vai trazer pra gente, que ele sempre traz os destaques lá de Parintins, da ilha Tupinambarana. Tadeu de Souza, é contigo. É um problema que vem se arrastando há meses aqui na cidade de Parintins, a falta do transporte escolar. A falta do transporte escolar vem prejudicando centenas de escolas na zona rural de Parintins. Ontem, moradores da zona rural do Zé Assu fizeram uma manifestação aqui em Parintins. A manifestação começou pela ocupação da SEMED. Vamos mostrar aí a ocupação da Secretaria Municipal de Educação aqui em Parintins pelos alunos e pelos pás de alunos das escolas da região do Zé Assu. A manifestação começou às 7 horas da manhã. Alunos e pás de alunos portando faixas, batendo panelas e com apitos, ocuparam a Secretaria Municipal de Educação. Depois de ocupar a SEMED, depois da manifestação da SEMED, os pás de alunos e os alunos estiveram na Câmara Municipal e depois vieram aqui na promotoria pública, no Ministério Público Estadual. Nós vamos conversar com o Expedito. Ele liderou a comissão que conversou com a promotora Carolina Monteiro. O que a promotora disse para vocês, Expedito? Então, a promotora disse que já foram tomadas as devidas providências por parte do Ministério Público e que agora cabe à Prefeitura cumprir com o seu papel. No entanto, ela nos garantiu que vai analisar tudo o que está acontecendo, se os prazos estão sendo cumpridos e, se não estão sendo cumpridos, vai tomar as providências cabíveis para o caso. Muito obrigado aqui ao Expedito. Como é o seu sobrenome, Expedito? Expedito Ribeiro de Sousa, que é morador e que participou, coordenou a comissão que reuniu com a promotora Carolina Monteiro. Presente também aqui o presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Parintins, o professor Márcio Farias, que acompanhou aqui a audiência. Vamos ouvir agora a versão da Secretaria Municipal de Educação. Vamos ver o que o secretário Samarone Moura nos diz a respeito desta manifestação. Então, na verdade, nós estamos sentando hoje com a cooperativa, entrando em uma conversa justamente com o prefeito, para a gente, se tudo der certo, a partir da próxima semana, a gente ter uma resposta positiva para a normalização do transporte escolar. Bem, está aí a colocação do secretário. Ele disse que em uma semana resolve. Vocês acreditam que em uma semana dá para resolver o problema? Se em sete meses não se resolveu, não sei se irá acontecer em uma semana. Se não acontecer? Se não acontecer, nós voltaremos e com um povo em massa muito maior para resolver a situação. Aí está, portanto, esta realidade, a revolta de pais e de alunos, moradores da zona rural de Parintins, aqui no caso, moradores da região do Zé Açú, que fica próximo, distante da sede do município, cerca de 30 minutos de barco. Vamos aguardar uma solução para esse problema aqui relacionado ao transporte escolar. de Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente traz aí até que, enfim, a secretaria responde as demandas de Tadeu de Souza. Olha, eu vou te falar uma coisa. Isso foi um milagre. Eu não sei nem se o Ricardinho tem alguma trilha sonora aí para demonstrar essa nossa surpresa. É, isso bem. Aleluia! É, é, isso mesmo. Porque, olha, a gente já se cansou aqui de ver o Tadeu de Souza pedindo nota, mantendo contato com secretarias lá do município de Parintins, e nenhuma responde. E, para piorar, quando o secretário sai, as portas de determinadas secretarias se fecham. Porque ele foi uma vez lá, veio uma demanda com a secretaria, e disse, ah, o secretário viajou, a gente não tem nada para responder, não. Ah, pelo amor de Deus. Quer dizer, o secretário viaja, Deus o livre morre, se muda, acaba a secretaria? Não é por aí, não. Vamos atender a imprensa aí, porque quando precisa, a imprensa ajuda. E a imprensa não está aqui trabalhando só por si, não. A gente está trabalhando por todo mundo, pela população. Ninguém está aqui fazendo só a sua parte aqui, não. Está fazendo a nossa e a de todo mundo. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, não acaba por aí, não. Ainda tem mais manifestação, dessa vez a gente volta aqui para a capital e vai trazer informações sobre manifestantes lá no Cine. É, atearam fogo em objetos em frente ao Cine Amazonas, em protesto porque o local estava fechado. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é Danilo Alves. Danilo, é contigo. Pois é, já é uma prática comum as pessoas esperarem em filas para atendimento dos locais aqui em Manaus, principalmente aqui no Cine, o local onde se procura empregos e oportunidades de trabalho. Desde ontem à noite, pessoas esperavam os atendimentos no Cine Manaus e Amazonas. Esse aqui, o Cine Manaus, que fica próximo à Avenida Getúlio Vargas, hoje teve uma situação diferente. As pessoas que esperavam por aqui acabaram ficando sem paciência porque descobriram que não haveria atendimento hoje por conta do ponto facultativo relacionado aos Jogos Olímpicos. Foi então que eles pegaram todos os papelões que eles estavam dormindo aqui na fila, juntaram todos esses papelões e incendiaram bem aqui na porta. A gente ainda não tem informações relacionadas aí à administração do Cine. Nós já batemos na porta aqui para tentar saber o que é que acontece, se existe pessoa, se haverá esse atendimento, mas de acordo com a tabela e de acordo com o calendário relacionado aos Jogos Olímpicos, hoje não haveria atendimento. Mas algumas pessoas conversaram com a gente e disseram que o Cine muitas vezes ligou para elas dizendo que haveria atendimento sim e até mesmo nos anúncios do jornal tem também dizendo que há vagas para hoje. Ligaram para o meu irmão, ligaram ontem, foi a ligação, falaram que é oito horas da manhã para estar aqui com a dona, não estou lembrado o nome da moça. Aí a maioria da população quando eu cheguei já estava aí. Tem pessoas desde as quatro da manhã aqui, acordadas, dormindo aqui na fila. Chega essa hora, ninguém atende? Danilo Alves para o programa Agora. Tem que saber, minha gente, olha só, foi informado que não ia abrir hoje. Todos os órgãos municipais iam ter ponto facultativo o dia todo e os órgãos estaduais só vão funcionar até meio dia. Agora, se na hora que você é contrariado, sei nem até que ponto que eu falo sobre isso, sabe? Porque eu acho isso uma rebeldia tão grande, você tocar fogo em frente a um serviço desse, eu acho isso uma rebeldia tão grande, eu acho, sinceramente. Me desculpem, sei que estava lá na fila e tudo, mas foi comunicado que hoje era ponto facultativo. Não adianta tocar fogo não. Aí tu vai contratar, tu vai trabalhar numa empresa e a empresa te desagrada de alguma forma, tu toca fogo na frente da porta da empresa? A gente tem que saber filtrar aí, ver essas situações, que em todo lugar a gente tem contratempo e é desgostoso, né? Em todo lugar a gente tem um contratempo e um contragosto. E aí a gente vai fazer o quê? Vai tocar fogo na frente do lugar? É complicado, é problemático. Eu não sei não, olha, eu acho que eu me posiciono contra esse tipo de manifesto assim, que destrói patrimônio, tocou fogo na porta de correr ali, podia ter trazido um risco maior de incêndio? Podia. Tu tinha alguma brigada de incêndio ali controlando o fogo que você está tocando ali, que está teando ali? Tinha algum extintor? Tu tem algum extintor? Não tem. Aí o cabra toca fogo no prédio, vai que pega fogo no prédio mesmo, porque quem controla fogo é brigada de incêndio. Aí eu resolvo, estou chateado que eu dormi e passei a noite. Entendo a dificuldade, nós todos entendemos, entendemos a dificuldade, mas ficar com rebeldia e tocar fogo na frente do cine, resolveu em quê? Adiantou em quê? A gente tem que escolher no que a gente tem que gastar nossa energia, porque a nossa energia tem que ser usada para coisas úteis. E isso aí para mim foi uma inutilidade. 12 horas e 2 minutinhos, é, isso é que é, né? Se tivesse tocado fogo no prédio, não tinha mais atendimento, né? Ele vai ficar em casa fazendo o quê? Né? Enfim, 12 horas e 2 minutinhos. Cadê o Walter Frota? Tu sabe cadê o Walter, Tiago? Não? Ele fala bem assim, né? Está por aí. Está lá na Zona Sul, no São Francisco? Hã? Está em algum lugar de Manaus, porque para onde o Walter Frota vai, onde tem população, onde tem morador, onde tem comunidade, Walter Frota está lá. São 12 horas e 3 minutos. A gente vai trazer para você aqui, nós mostramos aqui uma escada lá no São Francisco e pedimos ajuda. Foi informado para a gente que até o final da semana ia ser consertada a escada, parece que não foi até hoje. Walter Frota vai trazer para a gente outras informações. É, realmente a escada está lá. Está um problema, né, Walter? Bom dia. Muito bem, Márcia Lasmar, muito bom dia para você. Bom dia para você que acompanha o programa da comunidade nesta quinta-feira. Ó, nós estamos aqui no bairro do São Francisco, localizado aqui na Zona Sul de Manaus. Para você se situar, nós estamos aqui bem pertinho, bem próximo ao campo da Cian, né? Que é bem conhecido aqui nessa área. Voltando pela segunda vez aqui nessa localidade, a convite dos moradores aqui dessa localidade que necessitam, viu, Márcia Lasmar, viu você de casa? Que necessitam utilizar essa escada que está aqui, ó. Essa escadinha, né, como diriam os meus amigos lá de Parintins, essa escadinha já, aqui, ó, com quase 200 degraus, super necessárias aqui para os moradores. É por isso que a dona Aimê, que foi a pessoa que fez o convite para a nossa produção para vir aqui no bairro de São Francisco mais uma vez, né, avisando aí a você de casa que mais uma vez nós estamos aqui, porque é assim mesmo, viu, Aimê? Nós temos aqui do programa Agora, toda a nossa produção do programa Agora, que fica todo o tempo atento às necessidades das pessoas, às dificuldades que as pessoas enfrentam nas suas comunidades, nós temos sim a língua grande e a boca grande para morder no calcanhar das secretarias, das prefeituras, se for o caso, para reivindicar os direitos das pessoas. É por isso que eu vou pedir para a senhora vir aqui pertinho de mim, novamente aqui. O seu marido foi trabalhar hoje, né? Foi, foi trabalhar. Hoje não deu para ele vir. De novo, a gente está pedindo a reportagem, porque o pessoal falaram que vinha aqui para ver a nossa situação. Nem vieram ver o lixo, nem vieram ver a nossa escada. Essa semana, quando os alunos saíram da escola, teve um aluno que caiu aqui, desse primeiro buraco grande que tem aqui. A sorte dele é que ele caiu no mato, né? Pois é. Não se prejudicou muito, mas se ele cai lá de cima, e aí? Exatamente, ia ser um perigo maior aqui. Viu, Maurício? Eu gostaria que o senhor mostrasse aqui, Maurício, também que... Por que eu falei no esposo aqui da dona Aimê? Porque ele fez um vídeo, né? Eu vou pedir até que seja possível mostrar esse primeiro vídeo, da primeira reclamação que ele fez o vídeo aqui da escada, faltando aí alguns degraus, o perigo que corre as pessoas que passam por aqui, para esse local. Então, gostaria até que, se for possível, colocar esse vídeo aí, viu, meu amigo Josemar? Avisem aí ao Cris do Loureiro e toda a equipe aí que botem esse vídeo aí, que eu vou conversar. Ah, então, esse vídeo aí foi feito aí pelo esposo da dona Aimê, qual é o nome dele? O seu Cleumi, ele fez esse vídeo denunciando aqui essas dificuldades que eles enfrentam aqui, por isso nós estamos aqui. E naquele momento ali nós tivemos uma nota da Semif dizendo que eles viam visitar aqui e não vieram. E nós viemos novamente pela segunda vez aqui mostrar as dificuldades. Vou falar aqui com a Camila, que ela estuda aqui nessa escola, e todos os dias, né, Camila? De dia não, né? De noite, porque você estuda noite aqui. É, aí a noite é mais perigosa, a gente desce aqui, aí desce, tem criança que cai, idoso, eles falam que vem, vem, aí na hora que querem voto, querem isso e aquilo, a primeira coisa é bater na porta dos outros. Agora, pra ajeitar aqui, ninguém ajeita. Eles têm que ter cabeça pra pedir voto e ter cabeça pra saber o que fazer. Pois é, olha, a Camila tá reclamando aqui, ela é nova, tem 16 anos, mas aqui na canela dela a gente pode, não sei se dá pra o Maurício mostrar, as marcas, as cicatrizes de todas as vezes que ela escorregou aqui na escada e machucou a perna aí, né, Camila? É, é verdade. E isso, ela machucou a perna e ela que é nova. Agora imagina você, uma pessoa de idade, uma pessoa que esteja precisando, que seja cadeirante, olha só a dificuldade que as pessoas enfrentam. É, Paulo, vem cá, por favor. É, Paulo? Eduardo, vem cá, Eduardo, por favor. Deixa eu chamar o Eduardo aqui, que é também a moradora aqui da área. Vem cá, Eduardo, rapidinho. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Boa tarde pra você. Boa tarde. Eduardo, mais uma vez nós voltamos aqui nessa escada aqui do São Francisco, que é tão necessária, tão importante pros moradores que necessitam. Tem gente que sobe pra ir pegar o ônibus lá no Aleixo, né? Pessoas que descem, crianças que vão aqui pra escola. Você que vê todo dia essas dificuldades, o perigo... É sua filha? É minha filha. O perigo é que a sua sobrinha ou outros vizinhos passam por aqui, tão tendo diariamente aqui, né? É, porque essa escada aí é um meio de subir aqui, né? Pra pessoas que vão, trabalham pro Aleixo, pessoas que pegam, se utilizam do ônibus pra... Pra se locomover do bairro de São Francisco pra outros bairros onde trabalho. Mas essa... Rápido, antes de interromper aqui, que me falaram aqui, vizinhos me falaram que já teve um caso de uma pessoa morrendo que caiu daqui, é verdade? É verdade, é. O nosso vizinho, ele mor... Ele era o... Eles vão utilizar essa escada aqui diariamente, o perigo que estão correndo todos que passam aqui, perigo de vida, perigo de morte, perigo de morrer, é um perigo tremendo. Esse papel o que que é? Esse aqui é um abaixo-assinado que eu tô fazendo e pedindo apoio da comunidade pra entrar nessa ação, pra ver se a gente consegue agilizar essa escada e pedir dos órgãos competentes, que é a Prefeitura, né? E a Semif, pra que venha resolver esse caso aqui da nossa escada, que tá quebrada, os delegados tão danificados. E muita gente já tem caído dessa escada, tanto idosos quanto crianças. Então, eu peço as autoridades, o poder público que entre com uma ação e nos ajude, ajude nós moradores daqui da comunidade, no Salda Conceição. Pois é, deixa eu chamar aqui, deixa eu chamar todas as pessoas que estão aqui comigo, Dona Aimee, a Camila, aqui o Paulo, pra mostrar, o Eduardo, toda vez o Eduardo, Eduardo, vamos subir aqui, vamos mostrar aqui, olha só a criançada toda, com cuidado aqui, viu, pessoal? Deixa eu afastar aqui, deixa eu mostrar pra aqui, vê se consigo, o Maurício Martins consegue me acompanhar. Vem cá, Eduardo, por favor. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês esse início aqui, afasta só um pouquinho aqui, pra gente mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, Massinha? Tá vendo aqui você de cá? Tá vendo aqui a Semif? Vocês estão prestando bem atenção nessas imagens que o Maurício Martins, nossa enegrafista, tá mostrando aqui? Essa aqui é a escada do São Francisco. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, a escada do São Francisco tá assim, gente, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui, afasta aqui, por favor, crianças. Por favor, isso. Ó, tá vendo aqui? Essa aqui é a escada do São Francisco. Eu vou dar uma ajuda aqui pra Semif. Vou dar uma ajuda aqui pra Semif pra começar a destruir essa parte aqui. Tá bom, Massinha Lasmar? Desculpa, a gente tá revoltado de ter voltado, a gente tá voltando aqui pela segunda vez e tá mostrando essa situação aqui pros órgãos competentes que poderiam ajudar essas pessoas aqui que necessitam e muito desse local aqui. São pra mais de mil famílias que moram aqui. Olha aí, cuidado aí, não vai cair aí, pelo amor de Deus. Então são mais de mil famílias que necessitam dessa escada aqui e eles não tão pedindo favor, não, né? Não é isso, Eduardo? É verdade, é verdade. Nós estamos aqui cobrando nosso direito como cidadão e eleitor, que esse ano é o ano da virada. Eles vão aparecer aí, mostrando, oferecendo o céu com as estrelas, mas o povo tem que estar atento, tem que estar acordado, escolher as pessoas ideais que querem ajudar o povo. É isso mesmo, todos aqui indignados com essa situação aí, eu aqui revoltado, porque chego aqui pela segunda vez e ao invés de mostrar aqui um serviço que tá sendo realizado, que tá beneficiando todas as pessoas que vivem aqui, não, pelo contrário, a gente volta novamente pra bater na mesma tecla. Mas, senhora Asmar, eu volto com você e a gente espera uma notícia, espera aí uma resposta muito positiva dos órgãos competentes. Volto com você, é o estúdio aí, senão eu vou quebrar toda essa escada novamente. Não, obrigada, Walter Frota, tá certo, Walter, tá indignado com razão. Walter Frota está indignado com razão. Ele tá vendo aí uma situação, sentindo na pele. E tu imagina o Walter, que foi duas vezes, tá desse jeito, revoltado, imagina quem tá todo dia tendo que passar por essa escada. Ah, pelo amor de Deus, é barato fazer essa escada, gente. Não precisa de milhões, não, de reais pra fazer essa escada. A gente tá vendo uma revolta de um repórter que foi duas vezes. Você imagina quem mora e tem que descer e subir essa escada todos os dias. Olha aqui, o Walter, apresentador do programa, tá lá, tá ajudando agora a botar a tábua no lugar. Tá vendo aqui, ó? Ele tá ajudando a botar. E é bom que se lembre que essas tábuas estão soltas. Ele não desprendeu nenhuma tábua pra jogar a tábua. Essas tábuas estão soltas, correndo o risco de fazer com que alguma criança ou até mesmo adulto caia com uma tábua dessa. Então, vamos lá, minha gente. Vamos lá tentar resolver isso, porque não é difícil pra Seminf resolver. A gente tem aqui uma nota da Seminf. Ela disse que já foi reestruturado, que a reestruturação da ponte já foi solicitada. E que eles responderam no último dia 18, que tem conhecimento do caso, já levantou os serviços que serão executados. A obra está prevista pra próxima semana. Olha aqui o que a Seminf tá dizendo pra gente. A obra está prevista pra próxima semana. Agora é missão impossível. Agora não é Indiana Jones, não. Agora é missão impossível. E o pior, nem é uma missão impossível, é uma missão plenamente possível. Volta e frota, tomara que você volte depois lá, meu amigo, e consiga ver essa escada consertada. Porque ele tá indignado, ele não tá errado não, tá indignado com razão. Porque é chato, é chato a gente ver uma situação como essa. A criançada que não tem medo, não sabe o que é cair de uma escada dessa daí, correr desse jeito pra uma escada que tá com as tábuas todas soltas. E a outra, meu Deus do céu, toda machucada. Ainda bem que um chão desse tamanho tá rebolando ele lá pra cima. Vamos lá, 12 horas e 13 minutos, você que tá aí do outro lado, dá minha ferrada. Hã? O que que é? Eu não aguento não, mano. Aquele short é muito curto. Mas eu falei que eu era chata. Eita, bagaceira! Tá bom, não tem problema não. Baixa um pouquinho, tira o teto. Ok? Beleza. Vamos lá, 12 horas e 13 minutos. A apresentadora fica daqui a pouco, o Cristiano vem de novo. Minha filha, você tá outra? Você tá outra? Agora sim! Vem buscar o vale-almoço, vai sair com uma escova daqui do programa? Vamos lá, você que tá aí do outro lado, tá na hora da dica. Vem aqui comigo porque eu tenho que conversar com você e meu papo... Meu papo com você é reto. Vem comigo! E essa é aquela hora que você que tá aí do outro lado fica se perguntando o que que eu vou fazer pra diminuir essa queda de cabelo. Tô ficando com entrada. Mulherada tá com cabelo fino. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços fracos e sem vida, comece hoje a tomar em Makeup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado pra tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram em Makeup Hair e eu tô tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico pra todo mundo. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar brilhosos, fortes e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo E-Mekup Hair Queda Intensa. E-Mekup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece de uma loção, essa loção aqui, e de shampoo. Olha só. E faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Também assim é um tratamento intensivo. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de Makeup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, não troca de produto. Se o pessoal da farmácia quiser te empurrar a outro produto, não aceita. não sai de lá, olha, correndo. Que eu vou correr na direção da Jusenia. Jusenia! Tá gravando o sinal. Ai, meu Jesus de céu, meu Cristo Redentor! Meu Deus do céu, meu Cristo Redentor! Meu Pai do céu, meu Deus do céu! Olha meu bucho. Mentira, que eu não tô, não. Mas tá bom. Jusenia, tudo bem? Tudo bem. Tem filhos? Tem. Quantos? Três. Meu Deus, tá dando formiga! Olha! Três filhos. Como é o nome deles? Vamos mandar beijos pra eles. É, Linda Beatriz, Linda Gabriele. Tudo com Linda? É, tudo é linda lá na tua casa. Linda Caroline. Meu Deus do céu, eu tô me recuperando do choque. Linda Beatriz, Linda Caroline, Linda... Gabriele. Um grande beijo para todas as lindas da casa da Jusenia. Grande beijo. Tinha também o marido, que tava contigo em casa, não tava? Não, ele saiu. Ele saiu? Como é o nome dele? Hugo. O Hugo? É. Um grande beijo para o Hugo, mas aí depois puxa pela internet, viu? Pra poder pegar o beijo, tá? Tu liga sempre, né, Jusenia? Tava super feliz quando a gente atendeu ontem. Ah, eu tava muito nervosa. Aqui a gente apresenta o programa, limpa o balcão, a gente tá aqui pra isso, tá? Vamos lá, tá aqui, olha. Gostinho caseiro de vó. Ela não disse alô. Ela quase disse alô. Aí a gente passou para a auditoria aqui junto com os nossos cinegrafistas. Todos eles votaram que ela falou, ah, tu gostinho caseiro de vó? E aí deu tudo certo no final, né, Jusenia? Vai ter que dividir com eles. Não, deixa ela que ela vai dividir com o marido que tá trabalhando. São dois grandes, né? Você vai ganhar dois grandes daquele grande. Deixa eu ver aqui, que a Ingrid sempre deixa que tá aqui, ó. Vai ganhar dois desse aqui, que é o maior, e cada um desse aqui vale pra duas pessoas. Então vai dar pra todas as lindas da tua casa e você e seu marido. Tá bom, Jusenia? Muito show. Tá aqui, pode pegar. É bem servido e tem aquele gosto de vó. Que só o gostinho caseiro de vó tem. Obrigada, Jusenia. Continua ligando pra gente, viu? Tá cheirosa você, viu? Tá mais cheirosa do que não sei o quê. Olha, gente, hoje tem agora a premiada. Jusenia tá muito gata, porque você já foi lá junto com a Sandra, né, Jusenia? Pra dar um grau no cabelo. Mora aqui no São Jorge. 12 horas e 18 minutos. Hoje tem uma torta de Kit Kat do bolo da vovó Tereza. Você que gosta de Kit Kat, tá assinado, o negócio é válido aqui, viu? Liga pro 3307-3951 e 3307-3952 pra participar. E eu vou ficar aqui com a Jusenia e você. A gente vai pro intervalo. Volta já já. Não sai daí não, hein?